E aí galerinha do canal Meliponor examinado, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu chamo o João Victor e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Isso aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gustavo, sou pai do João Victor e hoje nós vamos fazer um vídeo para vocês mostrando essa captura de abelha borá porém na garrafa de 2 litros galera. Olha aí para vocês verem, nós estamos aqui na mata viemos ver algumas iscas aqui para dar uma revisão nas iscas e nós capturamos essa abelhinha aqui, top ela está começando a enxamear a garrafa está bem leve ainda porém é abelha borá Enxameou e há pouco tempo? Há pouco tempo galera, em pleno outono, inverno que vai entrar, ela enxameou Olha para você ver que a abelhinha top está aí para dentro elas todas voaram aqui, agora ela aí ó a entradinha dela aí abelhinha borá na garrafa de 2 litros galera Porém é bem difícil ela prevalecer aí nessa garrafa de 2 litros Vamos lá para frente e continuar Vamos ver aí se ela vai ficar ou não vai, vamos ver se vai dar certo essa captura aqui E ela é abelha de galão grande né, de 5 litros, 8, 10, 20 né Abelha desses, de espaços né, grande E ela entrou nessa de 2 litros aqui Vamos ver se nós conseguimos ficar com ela né João Sim galera, se a gente está conseguindo aí, se ela ficar e continuar A gente vai estar mostrando ela lá em casa e até na transferência dela Se a gente estiver fazendo, se ela for lá para o nosso melibonário Esperar 2 meses para voltar aqui nesse local Para estar levando ela, não podemos deixar muito né Porque ela é uma abelha de população grande de abelhas Discos grandes Então, para nós estar levando ela para ver se ela vai prevalecer na garrafa, na isca também né Porque às vezes ela pode estar abandonando a isca também tá Ela pode abandonar a isca Tem vários aspectos para acontecer aí Porém, uma abelha é muito top Essa é outra borá né João Sim galera, que tem uma lá no nosso melibonário A gente vai estar fazendo a transferência dela aí Vai estar saindo o vídeo dela da lança transferência que a gente vai estar fazendo É isso aí galera, olha que belinha bacana Ela fez a entrada dela aí, super bonita a entrada dela E aí vamos ver o que vai acontecer Durante esses dois meses aí Se ela vai prevalecer na isca Beleza galera, um vídeo bacana aí só dessa captura aí Né João? Um vídeozinho curto aí galera Mostrando para vocês para compartilhar Que a gente está aí na mata E essa linda captura aí, excelente galera Então se você gostou desse vídeo Se inscreva, deixa o seu like E comente aí sobre o que você achou dela Isso aí galerinha, fui com todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu! Tchau